Estimadas e estimados telespectadores da Rede Vida de Comunicação, é uma alegria estar com vocês e dizer-lhes que em meio a tanta confusão, a tanta violência, a tanta manifestação de rebeldia, nós ainda mantemos a esperança em dias melhores também para o nosso Brasil e para o mundo todo. Então nós queremos ainda esperar e quem espera sempre alcança que a Mãe Aparecida nos ajude a manter a esperança.